Alistamento militar para as mulheres. A mulherada aí que estava aguardando, ansiosa por esse dia, finalmente ele chegou. Então foi anunciado aí pelo Ministério da Defesa que a partir de 2025 as mulheres também poderão se alistar. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui e sobre o que é que isso pode impactar aí o universo dos concursos militares. Então, você já sabe, né? Já destrói o like aqui abaixo, já se inscreve no canal, porque esse é mais um vídeo bizurado para as guerreiras que acompanham o nosso canal. Então foi divulgado recentemente que as mulheres, a partir de 2025, poderão, de forma voluntária, se alistar no serviço militar obrigatório. Ou seja, já há uma primeira diferença aqui. Enquanto que para os homens o serviço militar ele continuará, pelo menos é o que se fala até agora, obrigatório, então todo homem, no ano que completa 18 anos, tem que se alistar. As mulheres não serão obrigadas, porém elas terão a possibilidade de forma voluntária a se alistar lá e poder participar do processo seletivo para servirem. E aí várias coisas, vários rumores começaram a surgir aí nas redes sociais, as pessoas falando um monte de coisa. E aqui eu quero trazer algumas informações um pouco mais concretas para você. A primeira coisa importante é que essa é uma mudança bem significativa. Então as Forças Armadas, elas não têm aí a possibilidade das mulheres servirem aí como recrutas, como soldadas. Não é algo que vinha, pelo menos nos últimos anos, se identificando como algo que poderia acontecer. Então, meio que é uma mudança repentina e as Forças Armadas terão que se adaptar. E quando eu falo de se adaptar, é adaptar o quê? Adaptar procedimentos, adaptar alojamentos. Então terão que ser construídas estruturas aí para que essas mulheres possam servir de forma digna, de forma respeitosa ali, conviver num ambiente harmonioso ali da formação básica, ali da formação dos recrutas. Então toda essa estrutura que já existe nas escolas de formação militar terá que ser construída também de uma forma mais ampla aí no Exército. Então terá que acontecer uma adaptação, né? E eu acredito que aos poucos o número de vagas aí destinadas para as mulheres vai crescendo aos poucos, né? À medida em que as Forças Armadas, elas forem se adaptando, né? Criando essa estrutura necessária para as mulheres. E aí muita atenção, porque eu li essa notícia em alguns sites, né? E praticamente todos esses sites falavam algo errado. E você tem que prestar muita atenção. Vários sites falavam o seguinte, que, ah, agora as mulheres terão a possibilidade de seguir carreira militar através do alistamento militar obrigatório. Pra você que acompanha aqui o canal, você já sabe que isso não é verdade, né? Não é verdade porque não tem como seguir carreira militar através do alistamento militar obrigatório. Então a mulher que ingressar no alistamento militar obrigatório, assim como o homem, né? Ela vai começar ali como recruta, como soldado. Ela vai poder chegar ali a ser cabo e ela vai chegar no máximo a ter ser o sargento temporário, tá bom? Ela não vai ser uma militar de carreira. Ela vai passar no máximo oito anos dentro das Forças Armadas. Então, lembre-se que independente se é homem, se é mulher, quem entra através do alistamento militar obrigatório não se torna um militar de carreira. Você será uma militar temporária, tá bom? E aí, pensando aqui de uma forma mais ampla, eu acredito que o espaço das mulheres tende a aumentar cada vez mais. A gente pode pensar aqui, por exemplo, nos CPORs e NPORs. Então, muito provavelmente, essas instituições também abrirão vagas, abrirão espaço aí para as mulheres. E pensando na carreira, né? Então, nas escolas de formação, porque se você não sabe, pra você se tornar um militar de carreira, você tem que prestar concurso público, como o concurso da ESA, como o concurso da SPSEX, concursos que, aliás, já tem vagas disponíveis para as mulheres, tá bom? Então, pra você ser um militar de carreira, você tem que prestar um desses concursos. E, aliás, eu já falo pra você o seguinte, se você quer ficar antenada, né? Se você quer saber mais sobre os concursos militares, né? Vou deixar o link aqui abaixo, na descrição, do nosso grupo do WhatsApp, pra que você tenha acesso a mais informações, participe dos eventos que a gente faz constantemente, tá bom? Pra que você entenda melhor como funciona, tá certo? E aí, isso que tá acontecendo no serviço militar obrigatório, provavelmente, em pouco tempo, vai trazer reflexos também para a formação militar. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter, sim, concursos militares com o mesmo número de vagas, aliás, com vagas pra todos os sexos, né? Então, pra homens e mulheres vão disputar todas as vagas. Eu acredito que isso é uma tendência, sim, eu não acreditava nessa possibilidade até algum tempo atrás. Agora, com essa notícia, sim, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter concursos militares da ESA, da SPSEX, com vagas igualitárias pra homens e pra mulheres, e eu também acredito que, num curto prazo aí, a gente vai ter mulheres podendo escolher as armas ali da formação, né? As armas, o quadro e o serviço, no caso da AMAN, já é possível, né? Mas, no caso da infantaria, cavalaria, engenharia e artilharia, eu acredito que nos próximos anos, sim, a gente vai ter a possibilidade para as mulheres servirem e também seguirem carreira nessas armas aí. Então, notícia boa, né? Pra mulherada, né? Pra mulheres aí que sempre sonharam com essas possibilidades. E eu quero saber a sua opinião. Fala pra mim o que é que você achou dessa notícia. Com certeza é algo que vai impactar aí as Forças Armadas de um modo ou de outro, né? Terá que ser feita uma adaptação aí em várias situações aí que ocorrem. Agora, é uma mudança muito significativa, né? E como toda mudança significativa, muitas vezes a gente fica resistente. A gente fala que, ah, não, eu sou contra isso, ah, não, isso aí não devia acontecer. Mas eu acho que toda grande mudança, sim, ela tende a trazer boas experiências, bons resultados também aí no futuro. Eu acredito que é uma coisa boa de modo geral, né? Vai ser necessário uma adaptação aí das Forças Armadas, mas eu acredito que é algo bem interessante. Então, recapitulando. Alistamento militar para as mulheres não é obrigatório, tá certo? É voluntário. As Forças Armadas passarão por um período aí de adaptação e aí as vagas elas tendem a aumentar com o tempo para as mulheres. Lembrando que o serviço militar obrigatório, você não será um militar de carreira, você será um militar temporário, vai passar no máximo oito anos. Se você quer seguir carreira, você tem que prestar concurso militar das Forças Armadas e pra isso você tá no lugar certo aqui no Elite Rio, porque a gente prepara você pra seguir carreira militar nas Forças Armadas. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. Fala pra mim o que você achou dessa notícia aqui abaixo nos comentários. Fica com Deus. Fala a missão. 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 Obrigado.